Cinco minutos, Nino vai pra bola, partiu a cobrança, tá na rede, goooooool! E é na Juazeirense! Bate forte o Nino, Marcelo Lomba foi pro lado esquerdo. Paulo Roberto, a metida de bola é bola pro Hernani, ele viu o goleiro tigre adiantado, foi inteligente, fez um golpe de cabeça, só que deu pro tigre esticar os braços e fazer a defesa. Olha aí o Hernani, ó, três homens aparecem na barreira, o Danilo Pires se prontifica a bater, olha o visual que ele tem aí. Aí o Danilo, partiu a cobrança, direto pro gol, passou perto do tigre e voou, não achou nada. Mas vai um pouquinho mais pra dentro, seria o gol de empate do Bahia, veja de novo aí. Ótima batida do Danilo Pires, olha aí a curva que a bola faz e vai pra fora. João Paulo passou, Juninho foi pra bola, cobrança, bate na rede pelo lado de fora. Rede Bahia no futebol 2016. Salamito e Sadia, pra qualquer hora e qualquer lugar. Edgar Júnior. Edgar, ficou o jogo com o Luizinho, com o Luizinho, Edgar de novo, perna esquerda, o chute saiu fraquinho e o tigre já tava na bola. O chute de perna esquerda, o Edgar acreditou no lance, confiante. O chute de esquerda, quando você tinha o Luizinho pedindo bola, completamente livre, o Edgar foi fominha demais. Aí o Hernani Brocador, baiano de Bom Jesus da Lapa. Pode dar um empate ao Bahia, o tigre fica chamando, desconcentrando. Partiu o Hernani, pra bola, bateu, dá na rede. Gol! E é do Bahia! O Hernani, o Hernani Brocador, olha ali, ameaçou aquela paradinha, chegou a fazer, mas depois deu continuidade e deslocou o goleiro tigre, empatando o jogo pro Tricolor. Aos 40 minutos do primeiro tempo, tudo igual, dois gols de pênalti, um pro Juazeirense, um para o Bahia. Olha a cabeçada na trave! Na trave se assusta o Bahia ali, com o Nino Guerreiro. Quase, quase ele marca o segundo do Juazeirense, o segundo dele, olha só. Como ele se mete no meio dos zagueiros, cabeceou livre, sozinho, ninguém ia marcá-lo. Olha a chegada do Bahia, com o Luizinho. O Hernani tá no meio dos zagueiros. Sai o cruzamento à meia altura. Mete a cabeça na bola o Capone. Olha o Juazeirense como falha ao cortar a bola. Levantamento é feito. Tá valendo o Edgar Júnior pro Hernani. Vem chegando o Juninho, mete pra fora. Ficou tão fácil que o Bahia dificultou as coisas. E cartão amarelo pro Emerson. É, aí faltou pro goleiro, porque os dois fizeram o mesmo gesto e foi o mesmo tipo de reclamação. E não havia impedimento. Porque o jogador do Bahia parte rigorosamente de trás da linha da defesa. Muito bem a Daylton, árbitro assistente número um nesse jogado. Danilo Pires enxergou pela direita o Rainer. De novo o Danilo. Esse é Juninho. Olha pra esquerda e vê o João Paulo. Edgar Júnior. O Edgar. Bom passo, Edgar Júnior. Pode ser no meio. O Tigre defende. Ele parece que carimbou ali em cima do Tigre. Ele tinha o canto esquerdo do goleiro todo aberto. Mirou no Tigre. Olha só. Olha o Bahia chegando. Tá na rede. Gol. E é do Bahia. É do Bahia. Vamos ver o lance de novo. Olha aí. João Paulo. Cruzamento. A cabeçada na trave. Na volta de Edgar Júnior. Ele próprio cabeceou na trave. Cabeceou na trave. Voltou ele próprio. Completa pro fundo do gol. Vira que vira o Bahia. Edgar Júnior. Número 11. Na insistência. Na persistência. A primeira bola foi na trave. A segunda. Entrou e o Bahia faz 2 a 1. Globo Esporte. 15 pra 1 da tarde. Quando o Bahia chegou e quase, quase... O Rodrigo faz contra, hein? Olha aí. Boa jogada do Heine. Aprontou pela direita. E o Rodrigo colocou a perna esquerda ali na bola. Chega o Bahia pela direita. Sai o cruzamento. Veio o Luizinho. Romulo bateu colocado pra fora. Ele mirava ali o ângulo do goleiro tigre. E o azar agora o Romulo. Diga, Sérgio. Por causa desse amistoso internacional lá em Orlando, né? O jogo do Bahia que seria no dia 27 de fevereiro pelo Baianão. Vacilando ali a zaga do José Henrique. Edgar Júnior. Tá muito ligado no jogo. Hernani. Que lindo passe ali. Luizinho pra fazer. Pra fora. O corta-luz do Hernani foi sensacional. O Luizinho, cara a cara, frente a frente com o goleiro tigre. Conseguiu botar pra fora. Era o terceiro gol totalmente desenhado do Bahia. Posição legal, tudo certo. Ele e o gol. E ele perdeu. Olha o Juazeirense. Ébinho. Pode ser. Dá. Marredi. Gol. E é do Juazeirense. Ébinho. O lançamento veio lá de trás. Ele partiu em alta velocidade. Ganhou do Gustavo. Ganhou do João Paulo. Bateu firme. Estufou as redes do Marcelo Lomba. Deixando tudo igual em Pituassu. Ébinho, número 7. Marcelo Lomba ainda chega a tocar na bola. Mas a bola veio com muita força. Tudo igual em Pituassu. Luizinho. Recebe. Bateu cruzado. O tigre se joga na bola. Luizinho reclama que ainda teria desviado no dedo do goleiro tigre. Vamos ver? Por essa câmera aí. Olha o Luizinho. Só ele que pediu, viu, Thiago? Eu acho que ninguém mais viu esse toque. E, de fato, eu tenho a impressão também, pelas imagens, que não ocorreu. Luizinho. Leva o Bahia ao ataque. Ainda Luizinho. Fez o passe para Rômulo. Chega tirando de bico o Rodrigo. Danilo Pires. Bahia cerca. Dá uma pressão em cima do Juazeirense. Rômulo. Perna esquerda. Bom passe. Para o Luizinho. Pode ser o gol do Bahia. Vamos ver a condição. Dá na rede. Gol! E a do Bahia. É de Hernani. Olha o lance aí. Nesse aí não tem impedimento, não. Luizinho rolou para o lado. Hernani sozinho. Ele, a bola, o gol. O Bahia faz o terceiro. Aos 29 minutos do segundo tempo, a zaga parou pedindo impedimento, Rodrigo Martins Sintra. E a zaga para equivocadamente, porque para existir impedimento tem que haver, no mínimo, uma das três situações. Estar no campo de ataque. Outra é receber a bola de um companheiro. E a outra é estar à frente da linha da bola. E essa, na verdade, deve ser a primeira forma de análise. E ele estava atrás da linha da bola. Esse é o Danilo Pires. Rolou na esquerda para João Paulo. Levanta a cabeça, cruza com força, cabeçada do Luizinho. Para fora, batendo na rede ali. Dá falsa impressão, a depender do ângulo que o torcedor esteja no estádio, dá falsa impressão de gol. Olha aí o Luizinho. Testa firme. Olha o Alex, bateu sem ângulo. Com perigo, é escanteio. Houve um desvio. Desvio, escanteio, veja de novo. O Alex.